Oizinho povo de Deus, tudo bem com você? Que bênção estar aqui com você, que maravilhoso! Amo fazer esses divocionais, amo falar com você e te entregar mensagens proféticas e hoje é uma mensagem profética sobre algo novo que o Espírito Santo está fazendo no seu coração e no coração dos seus irmãos. Então continue assistindo esse vídeo para receber a revelação daquilo que o Espírito Santo está fazendo no corpo de Cristo na Terra. Amém? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho, também deixe seu like, também deixe um pedido de oração embaixo e compartilhe esse vídeo. Amém? Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para você hoje. Eu estou preparando a minha noiva para carregar a luz da minha glória, diz o Senhor. Eu estou te entrelaçando, tecendo ligames de comunhão com um povo fortemente unido para ser aqueles que carregam o peso da minha glória juntos em união, diz o Senhor. E para carregar o peso da minha glória, o peso daquilo que eu estou derramando sobre você, você precisa se aproximar, diz o Senhor, se aproximar muito mais. O Espírito de Deus diz, não resista a minha união e não resista a proximidade do relacionamento. Eu estou derrubando a divisão e as barreiras enquanto eu curo o seu coração para que você possa permitir a minha conexão no nível mais profundo, diz o Senhor. Não tenha medo de deixar essas conexões mais profundas entrar na sua vida comigo, diz o Senhor. Não tema, mas me deixe a mim ser aquele que te protege, diz o Senhor. O meu amor te cobre. O meu amor te protegerá, diz o Senhor. É o meu amor do qual você precisa, diz Deus. É o meu Espírito que une e que funde os seus corações juntos. Isso não é algo feito pelo homem, diz o Senhor, mas sim é obra do meu Espírito. Quando você se rende a mim e quando você se rende a obra do meu Espírito dentro do seu coração. E é quando você deixa ele te unir juntos, num só corpo, num só Espírito e num só batismo. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Gente, essa palavra profética é muito forte. Deus está falando que sim, que está chegando o fim e ele está fundindo os corações dentro da igreja, dentro do corpo dele, entre os irmãos, para que nós sejamos um. Ele está te transformando, ele está transformando o seu amor, está transformando a maneira que você vê e enxerga os seus irmãos em Cristo Jesus. Ele está fundindo os corações juntos, para que sejam um. E também está escrito, Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Que chave maravilhosa, que sinal glorioso da unidade que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós choramos com os que choram, quando nós rimos com os que riem, quando nós estamos unidos e quando nós levamos os fardos uns dos outros, quando compartilhamos com paixão e os problemas e as nossas situações. Isso faz parte da fusão que Deus está trazendo ao corpo de Cristo. Que palavra mais alegre, que palavra mais maravilhosa, espere para você ver com seus próprios olhos, uma união e uma unidade maior no corpo de Cristo, pois os seus irmãos em Cristo são a sua família verdadeira. Regozije-se com eles, chore com eles, e glorifique o nome do Senhor sempre com eles, cante louvores e cânticos espirituais para eles e fale com eles em salmos e versículos bíblicos com palavras encorajadoras. Amém? Vamos orar. Oh Pai Santo, oh Rei maravilhoso, Deus Santíssimo, Pai perfeito, Papai dos Céus, santificado seja teu nome, santificado, exaltado, glorificado, maravilhado, seja teu nome sobre os céus e a terra, os mares e as montanhas, os campos e os vales. Oh Santo Deus, que o teu nome seja exaltado, e glorificado e revelado, através da fusão dos corações dos teus filhos, através da união e a unidade que há na igreja. Oh Santo Deus, venha cumprir tua obra em nós, e eu te peço pela pessoa que está orando agora, que ela não tema, que ela não tema essa fusão de corações e esse novo nível de unidade com seus irmãos em Cristo, que tu estás trazendo sobre a igreja agora. Te agradecemos com todo o nosso coração, obrigado, obrigado, obrigado Santo Deus, obrigado pela tua obra redentora, que tu estás fazendo aqui na terra. E através do sangue de Jesus, obrigada, te exaltamos, te louvamos, falamos Senhor, venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.